Olá, Marina, vamos lá com as informações da segurança pública, trazendo inicialmente o trabalho desenvolvido por parte do Policiamento Ambiental aqui da cidade de Lagoa Vermelha, que na manhã da terça-feira, dia 6, realizou o trabalho de patrulhamento ambiental rural com barreira policial no interior dos municípios de Lagoa Vermelha e também Capão Bonito do Sul. A ação foi realizada nas comunidades de Clemente Argolo, São Joaquim, Lajado dos Ivos, entre outras. Durante o serviço foram abordados três veículos e identificadas seis pessoas, sem alterações registradas pelos policiais ambientais. Ainda na terça-feira, o Policiamento Ambiental de Lagoa Vermelha esteve em uma área, num terreno urbano, no bairro Colina da Lagoa, aqui no município de Lagoa Vermelha também, em função de uma denúncia de corte de árvore. No local, houve a constatação de uma árvore danificada, caída em via pública, estar sendo cortada para reaproveitamento de lenha por um morador. A principal informação na área da segurança pública vem por parte do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil aqui da cidade de Lagoa Vermelha, que identificou duas vítimas de homicídios registrados no mês de julho aqui no município. A Polícia Civil de Lagoa Vermelha confirmou a identificação das vítimas de dois homicídios registrados durante o mês de julho. Em ambos os casos, a cena do crime indicava a possibilidade de que as vítimas tenham sido executadas com disparos de arma de fogo. Na manhã do dia 14 de julho, um homem foi encontrado morto em uma lavoura localizada no bairro São Sebastião, em Lagoa Vermelha. Já no final da tarde do dia 19, também no mês de julho, houve a localização de um corpo de um homem no município de Capão Bonito do Sul, em Lagoa Vermelha, já no município de Capão Bonito do Sul, exames periciais e de DNA foram providenciados para auxiliar na identificação das vítimas. Apesar da confirmação da identificação, a Polícia Civil não divulgou a identidade dos homens. A vítima do homicídio registrado no dia 14, no bairro São José, é um homem de 21 anos, natural de passo fundo, e que já possui antecedentes criminais. Já a vítima do homicídio registrado em Lajado dos Ivos, no dia 19, é um homem de 20 anos de idade, natural de Porto Alegre, que também já possuía antecedentes criminais. O trabalho de investigação permanece sendo realizado com o objetivo de identificar os autores e as circunstâncias em que os crimes foram cometidos. Neste ano, Lagoa Vermelha já registrou nove mortes violentas. Foram duas no mês de janeiro, duas em fevereiro, duas em março, uma em abril e as outras duas registradas no mês de julho. Estes os principais destaques da segurança pública nas últimas horas aqui em Lagoa Vermelha. Outras informações estão disponíveis no site lagoafm.com.br. Amanhã a gente retorna neste espaço com outras informações da segurança pública. Até lá. Tchau.